Sabedoria Diária Tradução do texto de Tom Lawrence Freeman Livres do medo, muitas vezes temos medo de todo tipo de coisas que podemos nomear. E às vezes não conseguimos nomeá-las, são uma espécie de ansiedade sem nome. É a sensação de que algo vai dar errado ou que algum desastre terrível vai acontecer. Portanto, livres do medo, livres do passado. A lucidez crescente é outro elemento do estado de conversão, clareza. Poder ver a realidade sem os filtros do nosso ego e a autodistorção do ego. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã Meditação Cristã Meditação Cristã Obrigado.